Tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas e vocês não acreditam que personagem que eu ganhei. Eu tava aqui jogando, aí eu de repente ganhei. Não vou deixar vir. Não vou deixar vir. Gente, eu ganhei. É isso mesmo que vocês tão ganhando. É o Wally, gente. Gente, eu ganhei o Wally em uma jogatina que eu fui. Eu ganhei ele numa caixa. Aí, gente. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pois aí saiu muito vídeo ainda, viu? Muito vídeo legal ainda. Olha, tem coisa do pessoal ali. Vai ter muita coisa legal pra vir pra vocês. Mais conteúdos. Não vou ver. Eu vou ver agora. Eu vou deixar a última. Peraí, gente, que eu volto com vocês. Pronto, galera. Volta aí. Vamos aqui pro pessoal. Quê? Obrigado, 5G minha. Gente, eu fiquei muito animado. Meu Wally tá no nível 1. Quando o meu pai chegar, vou gravar mais um vídeo jogando da Molly, gente. Gente, aqui é uma novidade pra vocês. No outro celular. Eu tenho a Molly agora no nível 10. Sim, gente. Não é nesse. É no outro. Vamos lá. Partiu. Partiu. Gente, o vídeo vai acabar que não tem espaço. Mas vamos lá jogar. O que importa é o jogo, né? E a vida também. Mandar figurinha? Eu, 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 eu. Gente, a habilidade do Molly. Não sei se vocês vão em outros vídeos aí de Zoba e ver as habilidades dele. Mas ele... Se ele comer grama, ele recupera a vida dele. Não. Não é que não. A gente já aproveita e pega a pessoa ali. Gente, eu vou deixar esses policiais me dar dano. Me dá dano! Eu vou dar dano em vocês. Isso. Deu muito mais dano que eu acredito. Aqui, ó. Tá vendo? Recuperou a vida dele. Então, essa é a habilidade especial. Ah, aquela Molly já matou o policial lendário, cara. Já matou o policial lendário. Meu Larry Lee. Sai pra lá, Larryzinho. Vai me matar não, seu esperto. Ah, socorro, Freddy. Fiquei preso. Fiquei preso. Não tô preso mais. Toma. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Matei! Ele não escapou. Ele não escapou de mim. Sai, Fuse! Sai, Fuse! Sai pra lá, Fuse! Sai! Sai! Fuse é chato demais, gente. Chato! Seu chato! Eu quero piedade, cara. Vai pra lá. Vou pro jardim. Aí eu quero ver. Seu limita, eu não recupero minha vida, cara. Vai apanhar de graça. Não! Feio do Fuse! Esse feio desse Fuse! Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar ou será que não? Será que eu vou ganhar ou será que não? Ai, Shelly! Shelly! Tu sai daqui! Não mata a Shelly, Bruce! Não mata a Shelly. Dei um tapa lá. Lá é bom. Toma! Eu vou me vingar daquele Fuse. Eu que vou matar aquele Fuse. Sai, sai, sai. Eu só quero piedade. Vou matar os outros. Hoje em dia, você pode ganhar. Amém. Távima. Obrigado.